Oi, amores! Vocês estão no Literapia, os buquês de etc. E cá estou eu, novamente, esbudegada, depois de um dia de trabalho, pra fazer o quê? Unboxing pra vocês! Um, dois, três. Bom, o primeiro é o Infantil, que eu fiquei muito afim, que é Boulin não é amor. Cortês, editora. Gente, que gracinha! É da Silmara, Rascalha Casadei, e as ilustrações são da Lise Deluca. Fofura, gente! Uma delícia! Outro que me indicaram, e quando me indicaram aqui no canal, eu já tinha comprado e estava esperando, porque eu encontrei e já tinha certeza que eu ia amar esse livro. Só pelo título. A parte que falta. da Shel Silberstein. Olha, é um livro meio minimalista. Tá vendo? As ilustrações são bem simples, mas parece ter bastante conteúdo. Um livro que é também infantil, mas olha que necessário, gente. Que necessário que é, né? Representatividade feminina. Grandes Mulheres que Fizeram História. VR Editora. É da Katie Punkhurst. Aqui, gente. Que delícia! Lindo, lindo. Esqueci de falar que a parte que falta é da Companhia das Letrinhas. Um outro que eu achei super interessante. Se chama Tromba Tromba, do David McKee. É da Pequena Zahar. As ilustrações são dele também. Gente. Houve um tempo em que todos os elefantes eram pretos ou brancos e se odiavam. Até que um dia... Acho que esse livro é um daqueles super necessários. Esse daqui é outro. É a continuação da parte que falta. Ah, esse é aquele. Não é nada. Nossa, tem uns, gente. Imagina eu nessa canseira, uma hora dessa. Enfim. Vamos treinar. Autocontrole. Vamos treinar. Paciência. Olha aí, deu certo. Então, continuação da parte que falta. A parte que falta encontra o grande O. Também no mesmo estilinho. Meio minimalista. Esse é um livro que a editora Todavia se chama Laços, do Domenico Starnoni. Eu comprei esse livro aqui porque eu quero ler O Dias de Abandono, da Helena Ferrante. E aquele livro fala sobre o divórcio, sobre a perspectiva feminina. E esse daqui fala sobre a perspectiva masculina. Pelo menos foi isso que me disseram. Então, eu quero ler a dupla junto. Esse aqui eu não sei nada dele, mas eu tenho a impressão que é livrinho de ressaco literário porque é da editora seguinte, da Maureen Gould, Um Lugar Só Nosso. Eu achei tão bonitinho, gente. Ele vem com um postalzinho. Eu não dou conta desses livrinhos que vêm com esses brindes. Vem com o marcador de página que vai continuar no livro que eu não consigo cortar. Ai, que maravilha! Gente, vocês viram que eu fiquei louca pras variações Bradshaw, né? Dessa altura. Aí eu comprei esse daqui, da Rachel Kuske, Arlington Park, da Companhia das Letras. Olha que livro lindo, gente! Que super edição! Curte demais! Esse aqui é literatura de viagem que eu adoro. Também super funciona para me descansar a mente quando eu estou também meio claustrofóbica dentro de casa. Eu amei o filme. É do John Krakauer na Natureza Selvagem. Então, esse aqui da mesma autora... Na verdade, eu não sei se é autora ou se é autor. Deixa eu dar uma olhada aqui. Gente, na verdade, é o Shel Silverstein. Eu estava achando que era um nome feminino, mas é masculino, tá? Então, do mesmo autor e ilustrador da parte que falta e da continuação da parte que falta. A Árvore Generosa. Gente, eu acho que esse livro ele tem uma pegadinha assim bem ecológica, sabe? Fala da natureza. E eu vou amar. Esse daqui eu vou ouvir falar dele por aí. Em algum... Algum booktuber falou dele. E eu fiquei interessada da editora Paralela que é da Taylor Jenkins Rage. Amores Verdadeiros. Olha que delícia de capa. Gente, com vontade de dar um tibom. Estou no calor aqui. Agora eu vou mostrar para vocês porque eu falei que eu estou colecionando os clássicos da Pinguim, né? Então, eu vou mostrar o que chegou deles por aqui. Eu vou abrir todos e aí eu mostro para vocês. Bom, então vamos lá. Clássicos da Pinguim. Flaubert, Madame Bovary. É aquela edição simples, padrão, uma edição meio econômica, assim, mas página meio creminha, não é uma página branca. É super tranquilo. Eu gosto dessas edições. O vídeo, Amores e Arte de Amar. Stephen Crane, O Emblema Vermelho da Coragem. Saint-Exupéry, mesmo autor do Pequeno Príncipe, né? Piloto de Guerra. Anton Chekhov, adoro. A Estepe, História de uma Viagem. Charles Dickens, Uma Canção de Natal. Uma novelinha, ó. Mário de Andrade, Macunaíma, O Herói Sem Nenhum Caráter, que eu li emburrada, porque eu fui obrigada a ler na escola em algum momento. Eu não lembro uma frase desse livro, porque eu nunca mais peguei. Estou adorando fazer as fases. Salomon Nortap, Anos, Doze Anos de Escravidão. Eu não gosto dessas capas. Mas tem a capinha original aqui. Essa capa do filme é só uma jacket. Balzac, a mulher de 30 anos. Lawrence, o amante de lei de Chatterley. Esse livro eu sou bem afim de ler, porque eu nunca li nada dele. Dostoyevsky, O Eterno Marido. Gente, eu amei essa capa. E Isaac Babel Contos de Odessa. Ou de Odessa. É isso, gente. Olha a situação da pessoa. E quem diz que eu aguento só abrir a caixa amanhã, não aguento. Eu até aguento editar o vídeo, eu aguento postar só amanhã, mas abrir a caixa não dá. Eu termino de trabalhar e eu já vou correndo abrir a caixa e eu quero compartilhar com vocês. espero que vocês tenham gostado. E aí,